8,37. A gente tem a conclusão de um texto que fala de todas as dificuldades, tribulações, desafios que a gente enfrenta na nossa vida. Que muitas vezes a gente fala, não vou dar conta, não consigo. E de fato, pela nossa humanidade, muitas vezes a gente não consegue lidar com muitas coisas. Uma delas é o perdão, né? Às vezes a gente não consegue lidar com o perdão. E esse versículo que Deus preparou para todos nós agora, ele vem da resposta e diz, Em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, que é Cristo Jesus. Então, o que a gente pode tirar como conclusão é que para todas as dificuldades da nossa vida, a gente vai vencer através de Jesus. Quando a gente olhar e falar assim, não dou conta disso, agora doeu demais, agora essa pessoa pegou pesado, a gente lembra que o perdão é a cura da nossa alma, a gente dobra o joelho no chão e fala, não por mim, não na minha força, porque eu não consigo, mas porque eu creio que Jesus vai me capacitar. E ele nos capacita para as coisas que a gente não consegue realizar, tá bom? Eu gosto muito de falar, sempre penso nisso, a gente tem um Deus do impossível quando a gente faz o possível. Então, arregaça as mangas para aquilo que está na sua frente, encare de frente e o impossível você entrega nas mãos dele. Lembrando que, de novo, Romanos 8,37 diz, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Tá certo?